Tcharam Pessoal, quero mostrar pra vocês em primeira mão Acabei de pegar na transportadora A minha Classic 350 Que eu ganhei do meu patrocinador Royal Winfield Campinas Eu estou muito feliz, muito obrigado Fernando Obrigado Felipe Obrigado ao time da mecânica, ao time de vendas Pessoal do administrativo Todo mundo, eu não vou falar o nome de cada um Eu sei o nome de todos, todos são meus amigos Mas é porque eu quero que vocês saibam Todo mundo de Campinas, que vocês moram no meu coração Muito obrigado pelo carinho Demorou, mas chegou E chegou do jeito que eu queria Ela está suja pessoal Porque acabou de chegar Da transportadora, acabei de pegar Ela está sujinha, vou dar um banho nela Na realidade vocês sabem que eu não gosto de lavar a moto Mas é isso aí, estou feliz Gente, Classic 350 Vocês sabem que eu me apaixonei pela moto E essa aqui é a mesma cor da primeira que eu testei Que eu fiz o vídeo E agora vocês vão ter conteúdo aqui no canal Conteúdo completíssimo dessa moto E é uma moto extremamente econômica Para o uso urbano Muito gostosa Porque como ela tem muito torque embaixo Então você não precisa ficar trocando muita marcha Ela é muito gostosa No meio urbano, engarrafamento Você não fica de saco cheio Exatamente pelo torque E repito, econômica pra caramba Muito econômica Eu coloquei vintão aí Porque eu parei num posto Num posto sem bandeira Até chegar Até sair de lá do local da transportadora E tá muito econômica Deixa eu mostrar aqui o painel pra vocês Moto que eu peguei com menos de 3km E agora ela tá com Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ela tá com 24,3km Rodei tudo isso aqui Mas ela chegou com menos de 3km Moto 0km Presente que eu ganhei Tô muito feliz Da Storm Royal Winfield Campinas E essa cor aqui é linda Essa é a Signals Tá aí, então a partir de agora A gente vai ter conteúdo Além das outras motos da Royal A Interceptor A Himalayan Tem agora a Classic 350 E tá vindo outra moto Ah, você acha que Campinas Brinca em serviço? Não brinca não Eles estão me mandando mais uma moto Qual será? Deixa aí nos comentários Qual a próxima moto Tem gente que vai saber Porque eu já comentei Numa live Pessoal, é muito legal Voltar a pilotar A Classic 350 Depois de alguns meses Desde a última vez Que eu pilotei Lá em São Paulo E agora Finalmente Tô pilotando aqui Na minha cidade Salvador E vou trazer Todo o conteúdo Da Classic 350 Pra cá pro canal Tirar as dúvidas De vocês Essa aqui é 0km Ela tá agora Com 40 Praticamente 40km Aqui eu rodei Na realidade eu peguei Com menos de 3km Agora, né Como eu tinha mostrado Pra vocês Acabei de pegar Ela tá suja ainda Porque Veio de Campinas Veio de transportadora Mas tá zeradinha Então eu tô fazendo Todo o procedimento De Amaciamento do motor Rodando na manha Não vou passar de 80 Não tô passando de 80 Até os 1000km Vou ficar na manha No sapatinho Pra manter a moto Legal, né Como eu sempre faço Com as minhas motos E é muito legal, galera Essa cor aqui Ainda combinou Com a minha jaqueta Da SW A Desert Eu botei 20 conto De gasolina, galera Eu peguei ela Na reserva, né Normal Moto Zero Aí botei 20 conto Rodei pra caramba Tô rodando muito Gente, essa moto É muito econômica Muito econômica Eu vou mostrar Todos os detalhes Vou fazer média De consumo Dela Ainda amaciando Vou mostrar pra vocês Depois de amaciada Como é que ela tá E vocês vão acompanhar tudo Essa moto aqui é minha Foi um presente, né Como eu falei pra vocês Um presente da Royal Enfield Campinas pra mim Que eu agradeço demais Fernando, beijo pra você Muito obrigado Como eu disse Você é um cara Muito diferenciado E você não conta moeda, meu irmão Um beijo pro Fê Também o Felipe Que é gerente lá da loja Fê, obrigado por tudo, tá E é isso, gente Vou trazer muito conteúdo De Royal Enfield Mais uma Royal Vocês sabem que eu gosto Muito da marca E uma característica Muito legal dessa moto É o torque em baixa, né Então ela tem bastante torque Ela tem um sistema eco Também aqui no painel Então quando você tá Numa rotação ideal Econômica Ela acusa E você Mantém a economia Sempre na rotação econômica Isso é legal Visto que essa moto Não tem RPM, né Ela não tem indicador de RPM Então Eu ia até abastecer Mas não vou não Vou rodar aqui, ó Tá com dois pontinhos só Mas vou rodar E ela não tem RPM Indicador de RPM Mas Esse eco Ele ajuda bastante Pra você ter noção Se você tá Numa rotação ideal Econômica Ah, que delícia, gente E Por que que essa moto Ela é tão legal No uso urbano? Porque ela tem torque em baixa Você não precisa Passar tantas marchas É um motor muito torcudo, né Então você não fica Aquela chatice De passar marcha Principalmente no engarrafamento Em baixa velocidade Então você vai aqui, ó Quinta marcha já foi Tô a 70 km por hora E também em vias De menor velocidade Você também não precisa Ficar passando toda hora A marcha Além de ser uma moto Muito econômica E o que impressiona É que ela é pesada Mas Extremamente econômica E lembrando, gente Na minha opinião Não é uma moto Pra viajar Não é uma moto Pra viagem É uma moto Que pesa mais de 200 kg Peso bruto dela Toda completa E ela só tem 20 cavalos Então é uma moto Que não tem uma relação Peso potência legal Mas pra uso urbano E até rolezinho De final de semana Até vai Mas não é Definitivamente Na minha opinião Uma moto pra viajar Eu sei que tem gente Que viaja E aí tá tudo certo Cada um sabe o que faz da vida Mas eu digo aqui pra vocês Que moto deliciosa Pra rodar na cidade Pra fazer o deslocamento urbano Pra você ir pro trabalho Pra você se divertir Pra fazer o rolê De final de semana E uma moto econômica E o legal dessa cor Que combinou pra caramba Com a minha jaqueta 365 da SW Que vocês vão encontrar Lá na KM Motoshop Tá aqui na descrição do vídeo www.kmotoshopbahia.com.br Tem desconto de 10% Dos meus inscritos E envio pra todo o Brasil O envio tá valendo Porque o preço de Magazine Luiza Então vai lá Vai lá no site Entre em contato com o pessoal Da KM Motoshop Pelo WhatsApp Pode dizer que é inscrito Do canal Que vocês vão levar 10% de desconto Tudo bem Tudo bem Ah, eu tô feliz, irmão Não vou me chatear, não Tudo bem E o cara vai costurando tudo Ah, tá certo E a moto Essa moto é pra isso mesmo, tá, galera? É pra você curtir Ficar de boa Rodar devagar Não adianta querer Dar pau em Rayabusa Essa moto Ah, outra coisa Eu preciso dizer pra você Que tá interessado Numa Royal Que fique claro Definitivamente As motos da Royal Elas não são motos Pra dar pau em Rayabusa São motos pesadas São motos com a relação Peso-potência baixa Pra não dizer ruim A relação peso-potência Mas são motos muito torcudas E econômicas Todas São bastante econômicas Na relação peso-potência Então você tem que entender Se as motos da Royal Se adequam à sua proposta À sua necessidade Eu adoro Exatamente por essa pegada Retro E o torque, né? Eu gosto de moto com torque Sempre gostei Mais de torque Do que de potência Eu prefiro Tá zeradinha Ah, meu Deus Que legal Tô felizão Primeiro rolê Com essa moto aqui Vou pensar no nome pra ela Vocês sabem Que toda moto Tem um nome Se vocês quiserem sugerir Deixa aí a sugestão Do nome dessa moto Tá? Todas as motos do canal Vocês sabem que tem nome Ainda não dei nome Pra essa aqui não E aí? Qual a sugestão? Ah, outra coisa Que eu quero saber de vocês Coloca aí nos comentários Quais as dúvidas Que vocês têm Dessa moto Quais os testes Que vocês querem Que eu faça Não vale top speed Tá, gente? Eu não faço top speed Aqui no canal Não adianta Mas Falando bem sério Quais os testes Que vocês querem Que eu faça Deixa aí nos comentários Quais as dúvidas Quem quer comprar Essa moto Vai que vocês querem Que eu faça Algum tipo de teste Pra Que vocês possam Validar a compra Então deixa aí nos comentários Qual o tipo de teste Que vocês querem Que eu faça Em vídeo, tá? Deixa aí Porque vai ajudar Pra caramba Pra eu fazer o conteúdo Dessa Classic 350 Tá bom? Pessoal, um beijo Pra vocês Muito obrigado Novamente Quero agradecer Ao Fernando Dealer Da Royal Winfield Campinas Meu patrocinador Meu amigo Fernando Muito obrigado Obrigado pelo carinho Você é um cara honrado E é um cara Que não conta moeda E é um irmão Felipe também Felipe Fê Um beijo pra você Obrigado por tudo Fê Tó O Diego Os meninos da mecânica Todo mundo, tá? Todo mundo Todo mundo mesmo Desculpa se eu não falei O nome de todo mundo Mas são meus amigos Lá da Royal Winfield Campinas Quero agradecer Demais a vocês Esse ano vou Estarei várias vezes Aí em Campinas Em vários momentos Pra vários lançamentos É minha casa E eu fico muito feliz E agora com a moto Que eu me amarro Vocês sabem que eu gostei Pra caramba dessa moto Exatamente essa cor Eu tava pensando Naquela verde, né? Que eles chamam de cinza Sei lá Mas essa cor aqui É muito mais a minha cara Até porque eu adoro Essa cor Vocês veem minha jaqueta É uma jaqueta Na cor de areia, né? Deserto E essa moto aqui Ficou perfeita É do meu número E deixa aí também Nos comentários Qual o vídeo Além do tipo de teste Que vocês querem que eu faça Qual Qual o vídeo Que vocês querem que eu faça Com essa moto Vai que não é teste Mas Que tipo de vídeo A gente tem aqui A linha verde Tem uns rolês aí na rodovia Se vocês quiserem Eu coloco na rodovia sim Faço uns rolês Mas enfim Deixa aí nos comentários Pra vocês me ajudarem Aí a produzir conteúdo Pra essa moto E tirar dúvida de vocês Um beijo E até a próxima Tô feliz E o nome dela Tá? Não esquece não, gente Coloca o nome dela aí Sugestão pro nome da moto Nova moto do canal Valeu E aí E aí E aí E aí E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo, seja membro Muito obrigado Tchau